Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vlog aqui do canal Mais hoje esse vlog começar, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho da notificação Pra não perder nenhum vídeo, comenta, compartilha e me segue no Instagram, tá aparecendo bem aqui na tela E também vai estar na descrição do vídeo Então gente, iniciando mais um vlog por aqui, hoje é uma sexta-feira Acho que vocês perceberam que eu me pulei um dia da semana, gente Que o último vídeo que eu gravei foi na quarta-feira e hoje já é sexta Mas gente, eu não, tipo assim, eu não pulei o dia da semana porque eu quis Foi na verdade por conta, foi por culpa minha, mas não foi porque eu quis É, porque eu tava tão cansada quarta-feira à noite Eu tava terminando de editar o vídeo, postando, ajeitando Ou, posto não, é programando Eu acabei dormindo com o celular na mão Aí o celular ficou noito todinha Na minha mão, na minha mão lá De rotina foi, mas o último vídeo que eu gravei foi na quarta Aí, tipo assim, o celular ficou na noite todinha no porcento Aí quando eu acordei, eu meio que lembrei que eu não tinha botado o celular pra carregar Aí na hora que eu lembrei disso, o celular alarmou lá em cima da cama Aí, tipo, eu não consegui gravar pra vocês ontem Ontem a gente fez até baixa de coisa, mas ao mesmo tempo foi bom não ter gravado ontem Porque as crianças estavam tudo ruim Tudo ruim, então foi bom não ter gravado Só as meninas que estavam boas, os gurias ficavam doentes, né? É, os gurias Aí, gente, eu vou fazer um breve resumo do que a gente fez ontem Ontem a gente fez, tipo, uma de comida, né? Vamos dizer, arroz, o feijão foi esquentado O que mais foi que eu quero dizer? Cuscuz? O resto aqui mesmo, o resto que dava a gente, vamos supor, cinco letras de carne moída Foi E o restinho de carne de boi que tinha aí Aí eu fiz frita Que é a frita Aí a carne moída, eu fiz ela no mini molho, assim, um molho bem pouquinho, grossinho Aí vocês vão falar com cuscuz, vocês não me importam É, cuscuz, margarina, tomate e carne moída É, gente, assim, é Aí eu falei, ah, porque é pouquinho, porque a gente tá, mistura acabou É Posso ser que eu vá hoje comprar? É, da última vez que eu mostrei as compras pra vocês Eu falei mesmo que ela não tinha comprado carne o suficiente comer toda Ela tinha comprado carne só pra durar até quando durasse mesmo E, tipo, já acabou E hoje Inclusive, hoje vai ser feito até peixe Que é uma coisa que a gente não tem costume de fazer durante a semana Que a gente gosta mais fazer no final de semana Aí vai ser feito hoje Eu comprei esses peixes, gente, pra passar no chão do ano, né? É Passar, mas não tá sem mistura, não tá assim, né? Porque tá sem mistura Porque se for analisar o carro, pra que eu pode comer um ovo É Pode comer a moto dela frita, mas vou fazer um peixe frio Aí, gente, ontem mãe conseguiu colher uns feijãozinhos Só que ontem ela se acolheu, já abriu, já tudo Aí ela pegou mais, que tá aqui em cima da mesa que eu mostro Ontem também ela molhou farinha, ou molhou a pioca Fechou a pioca, né? Que nem tem que molhar, tem que peneirar Só que nós comeu quase tudo ontem Que ela disse que o kit em ali só dava pra fazer um Não é uma que eu fiz direito pra ter, o pai dava pra roça É E mas assim, gente É... A gente não gostou muito dessa farinha não, de mandioca, não A outra que mãe comprou, da Amafio, era? É, não é faria de propaganda, não, gente A da Amafio É muito melhor Essa que eu comprei na... É, tem qual, meu? Da Imperial Da Imperial, nós não gostamos muito, não É, mas é legal Ninguém gostou, acho que até teu pai reclamou também Assim, reclamou assim, gente Não é reclamar, que ele sentiu diferença Porque a outra, da Amafio, ela... Eu molhei ela e ela fica amassado bem... Tipo, quando tu... Como ela estica, vamos dizer Já essa outra não, ela fica meio que ensariando, sabe, gente? É, e ela também não gostava não, viu? Eu gostava não, que eu me lembro de pegar não É muito diferente, ela tomou uma foto Vai ter que comer, né? Porque não pode jogar fora, gente Porque 11 reais, praticamente, quase 11 reais, ninguém acha no chão, né? É É suado Aí, o que eu vou fazer? Eu vou, toda semana eu vou fazer da Fi, ó Pra poder... Pra poder, é... Pra poder acabar logo, né? Pra poder acabar logo Ela é questão de hoje, né? Ela vai poder me... Não instruir, né? Não instruir, porque se eu ficar aí, eu ficar enrolando Se eu ficar enrolando, 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 ela acaba instruindo Aí eu tenho que tentar amarrar uma massinha, pelo menos, deixa eu dizer Hoje mesmo, se brincar, amanhã, de tarde, né? E deixar na geladeira, porque dando na geladeira é mais fácil Outra coisa, gente O bujão, ele fez um mês ontem Então, a gente hoje vai preparar as comidas logo de cedo Aos poucos, né? Que nem você já tem o costume de ver Quando a gente sabe que o bujão não fez um mês Porque não tem outro bujão aqui em casa Então, se o bujão não secar, a gente vai ter que improvisar Porque a mãe disse que ainda tem carvão ali Então, vai ter que ir pra o fogadeiro Então, hoje, gente Hoje a moça foi até que bem simples comparada a ontem Vai ser um baiãozinho de feijão verde Baiãozinho de feijão verde E peixe frito Que ela vai fazer, né? Como eu disse Aí, como ela já disse também, né? A mistura acabou Então, tipo, o peixe que aí tem aí No caso, ela queria fazer no São João Que hoje é sexta, gente E o São João já é domingo pra segunda Que aí, no domingão, eu vou acabar gravando pra vocês Por ser São João, né? Por a gente preparar coisinhas diferentes Eu vou acabar gravando pra vocês Aí vocês vão ver tudo direitinho aí Que, inclusive, gente A gente tirou alguns paus já ali Três paus Não foi nem muitos paus Hoje a gente tirou alguns paus E a gente tem que tirar mais, né? Porque aquilo ali Dá fogueira de meia hora, sabe? Porque, gente A tradução é que a fogueira fica a noite toda acesa, né? Aí Mas aí, continuando, né, gente? Eu acho que é assim Sobre as crianças, né, gente? Eu acho que provavelmente Elas já devem estar de férias Eu também já estou de férias Porque ontem não teve aula pra elas Porque eu estava falando que ontem foi Porque ontem, né? No caso, foi o dia da festinha deles E como eles saíram daí tarde Eles falaram que ontem não ia ter aula Mas acho que provavelmente Já deve estar de férias Vou estar de férias também Então Já usou É Eles começam dia 9 e eu dia 9 também É Bom, tá planejado, né, gente? Eles, eu acho que eu tenho até Um pouquinho de certeza De começar dia 9 Agora eu nem tanto, né? Porque sempre é assim Aí, gente Hoje só vem um Um dos meninos Tá Os irmãos, né? A menina e o menino Foram pra casa da avó Eles agora vão passar Bastante tempo lá pra casa da avó Porque estão de férias, né? E ela também não foi procurar Sama e a mãe Aí, inclusive, gente Ontem, na hora que a gente Tá fazendo cuscuz A mais velha Ela perguntou Por que a mãe não fez sopa Porque ela gosta muito De comer sopa aqui em casa Aí Mãe falou que Não fez sopa Porque não tinha batatinha aqui em casa Porque as batatinhas que tinha Gente, eu tinha usado Pra poder fazer uma frita Aí Ontem não tinha mais batatinha Ela foi Perguntou Por que aqui Mãe não tinha feito sopa Aí ela foi Diz que é porque não tem batatinha E quando foi Hoje a mãe foi Pediu Porque ela achou Que o menino ia vir tudo pra cá, né? Ela pediu pra cada um A mãe trazer Trazer batatinha, né? Pra poder fazer sopa Porque aqui, gente Tem cenoura e tem beterraba Só não tem batatinha mesmo Pra fazer a sopa Aí as mães Ficou sério Só que aí Eles nem vieram hoje Mas aí a mãe Diz que Vai fazer só o bairro mesmo Não vai fazer sopa Porque só veio um dos meninos Hoje E ele come Ele gosta muito de peixe É, ele gosta muito de peixe Então as outras crianças Acho que já não São muito fã de peixe Mas aí Como só veio ele, né? E ele gosta muito de peixe Aí vai fazer só Bairrozinho e peixinho mesmo Pra ele também Que nem nós Aí ela disse que Se O gás der Vai fazer umas batatinhas Tipo fritas Ou senão Se não der É forraçada Mas aí não decidiu Acho que é o ufa relaçada Tipo Com o caso de tudo, não tem? Pra fazer ela Lavar ela bem arrumadinha Aí cortar ela meio grosseira Assim Bem grosseira Ah, fazer ela rústica, né? Temperar ela com Um pouquinho de óleo Bem pouquinho de óleo mesmo Só fazer ela com rassal E orégano E acho que um pouquinho de limão pebre Pra fazer um peixe É E jogar no fogo É, gente Aí o peixe Eu farei primeiro o bairro, né? Porque se você vai secar O peixe também tem que Arrebassar no fogo É A gente, inclusive Tem roupa batendo ali Já, viu? Tem roupa lá dentro Ainda como sempre Tem as As jeans E As íntimas Eu ainda não varrei a casa Eu vou varrer Inclusive Hoje é sexta-feira Hoje é dia que eu faço faxina Ver se eu consigo fazer hoje Porque na última Sexta-feira Eu não consegui fazer faxina Não, na última No final de semana Eu não consegui fazer faxina Nenhuma Porque eu tava doente, né? Mas quem fez foi mãe Então, tipo assim Pelo menos a casa não ficou suja, gente Mas aí Hoje eu quero ver se eu consigo Fazer a faxina Da casa logo hoje Porque amanhã eu fico de boa Né? Porque se não tem No final de semana No São João Então, eu prometi Muita coisa a gente Vai deixar adiantada Já amanhã de tarde, né? Aí Eu gravo pra vocês, né? Mas aí você vai sair No vlog do São João E aí, gente Eu vou gravar pra vocês Algumas coisinhas aqui Na verdade, até comédia também Não esqueci disso Não sei nem o que eu vou comer É... Já vai Eu vou gravar aqui Essas coisinhas aqui pra vocês E depois eu vou Relogar a casa Ó, como eu disse Não colheu algum sejão ontem Só que o de ontem Ela já desboiou E esse... Ah, esses aqui, gente No caso de ontem, tá? É que ela tá Correndo tudo junto Aí, essas aqui Foi aquela coisa hoje Que ela também já tá desboiando Logo, que é pra poder Fazer o baião, né? Aí, a supa tá batendo Aqui, como eu já Tenho falado pra vocês Tá quase terminando de bater Ali, ó Aí a gente se bota Pra bater duas vezes Que é pra poder Ficar bem limpinha mesmo Tá aí tudo batendo É Aí aqui Tá o peixe, né? Na água Descongelando Uma blusa branca de arinho Que eu deixei aqui fora Que é pra poder lavar na mão, né? Não ter perigo de manchazos Com as outras Aí aqui, ó Como eu disse pra vocês A gente tem batata Pra as mães dos meninos Aí mandaram Aí as batatas Algumas a gente A gente vai fazer assada Como a mãe disse E outras a gente Deixa guardada Que é pra quando os meninos Vier Todos a gente Poder fazer sopa Pra eles, né? Aqui É uma abóbora É abóbora É abóbora, né? Isso aqui É girimum Do nosso pezinho Daqui de casa E mãe tá fazendo Um miojo aqui Pra ela comer, ó Ultimamente Ela tá comendo muito Cup noodles Que ela tá comprando pra ela Só que aí Eu sei que tá ali os outros Só quis dizer que Mãe não tá comendo mais tanto Isso aqui Só mais o outro Só que ela disse Que tá assistindo foto desse Então vai fazer isso aí Aí gente Eu vou voltar Varrir a casa Na casa agora Só varrer mesmo a casa Porque prometo Eu faço a faxina hoje Então não tem por que Eu ficar passando pra não Passar só uma vassoura mesmo Pra tirar a parte grossa Pra sujeira Enquanto isso eu vou pensar O que eu vou fazer pra comer Porque sinceramente Eu não sei o que eu quero comer Eu até agora Até agora eu não tô com fome Então é bom Eu vou relogar a casa Porque aí já me dá logo fome Aí eu vou pensando também O que eu vou fazer pra comer E o que eu vou fazer pra comer Eu gravo aqui pra vocês Então gente Eu terminei de arrumar aqui a casa Só passar a vassoura Que não disse pra vocês Abrir as portas do armário Pra ver se eu sinto Deu vontade de comer alguma coisa Graças a Deus Tenho que comer Mas eu só não tô com vontade De comer nada Que tem aqui em casa mesmo Então eu só almoçar Mas na hora do almoço eu come alguma coisa Sei lá Aí eu voltei aqui Pra falar pra vocês Duas coisas que eu esqueci de falar Agora uma das coisas Eu esqueci o que que era Ah, se lembrei Uma coisa Meu dedo ainda continua inchado Tá bom Tipo assim Ele tá bem inchado ainda Parece que ele não tá desistindo não Ultimamente Eu também ultimamente Eu tô passando mais nada nele Então Nem tá desistindo Não lembrei que ele tomou direito É Mas aí ele tá aqui ainda Não tá me atrapalhando em nada mesmo Eu consigo andar de boa Consegui movimentar de boa Então não tá me atrapalhando em nada Mas ainda dá pra tomar 5 dias Tomou 2 Tomou muito Não, acho que eu tomei 3 dias ainda Foi? Acho que eu tomei até Tessa feira ainda o remédio Não, eu tomou até segunda Ah, sei lá Mas eu tomei um pouco ainda Outra coisa também Gente, no último vídeo, né Do canal que saiu Eu falei pra vocês que Era pra gente apresentar ontem Lá na série da minha escola Só que não deu certo A gente ia se apresentar lá Porque a gente queria Alugar a roupa de novo A gente tava tudo certo Pra alugar a roupa de novo Mas infelizmente A sopa já tava alugada O carro até tinha pra gente ir Mas não tinha as roupas Tava muito em cima da hora Da gente arrumar a roupa nossa Até nossa mesmo Tava em cima da hora E também nem todo mundo Ia ter roupa Que desse pra usar em São João, gente Nem todo mundo ia ter vestido Nem todo mundo ia ter xadrez Nem nada do tipo Então a gente acabou Optando por não ir mesmo Apresentar lá E a gente ficou aqui mesmo De boa Então, tipo assim, gente Não mudou nada Muito a cor na nossa vida, não Até porque a gente Eu mesmo Nunca fui lá na escola Mesmo Eu queria ir mais pra conhecer Mesmo Pra ver como é que é lá Mas sinceramente Não mudou muito a cor na minha vida, não Pelo menos eu fiquei de boa Ontem em casa Não precisa ter trabalho De arrumar cabelo De maquiar De vestir De vestir Aquela roupa pesadona Nada do tipo Então Não mudou muito a cor na minha vida, não Gente E é isso, gente E é isso, gente Agora eu vou Só esperar a sopa Terminar de bater Pra botar pra bater A segunda vez Esperar esvaziar, né Aqui a A pia Pra poder começar A enxaguar as roupas Que é só o que eu Que é o maior que eu vou fazer Agora mesmo Hoje vai ter pouca coisa Com parada a ontem Mas vai ter bastante coisa Por conta que tem a faixina da casa Pra fazer E falando da faixina da casa Gente, ontem eu limpei a estante Limpei a Cabeceira da Cama de mãe, tá? Já deixei tudo limpo Ontem Já pra hoje Só, tipo Passar o pano E também já coisei A ester de aranha A que dá a cozinha Eu não coisei Agora que eu lembrei Eu não coisei Porque eu tava fazendo almoço, né E eu não coisei Nem da que dá a cozinha Nem da sala, na verdade Porque quando os guris Tava todo ruim Eu não queria ficar Correndo poeira pra eles, não Mas o tipo Do meu quarto E do quarto de mãe Já tá limpo Mas aqui Fala de uma limpada também Mas é isso, gente Eu só tenho que ficar Suck When you finally feel like Givin' up Oh God No luck Everything feels like You're sticky stuck I'm lost Handcuffed To the bed where I sleep Don't give a fuck Can't stop, unplug, feeling overwhelmed, I think I've had enough Gotta find a way to get some energy, gotta find someone who's a good friend of me I need purpose to make it all worth it, I'm still searching and I'm still learning I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me I need focus to keep me from hopeless, psychosis if I keep moping I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper Terminei gente, ó, de buiá É pouquinho, é pouquinho, só que é o pouquinho que é o suficiente pra estar rebanhando Pra gente, aqui nós é uma oxigência, viu? E é bem limpinho, gente, ó, tem alguns com furinho, tem, mas é coisinha bem pouquinho, ó Não tem lagarta Eu acho que esses furinhos dele aqui, não é nem de lagarta, acho que é de algum bichinho Que dá no feijão mesmo Aqui não tem não, lagarta de jeito nenhum Agora eu só vou lavar bem lavadinho, né? E botar no foco Pra ele dar uma freventada, que eu gosto de fazer assim Aí depois eu vou ter pele E boto arroz E aí, isso já acabou de terminar ali, que ela resolveu lavar os pratos Como mãe disso, eu tava lavando os pratos, ela já terminei de lavar Só com essa vasilha mesmo ali, que depois ela lava Essa dali eu não ia nem lavar, mas eu lavei porque eu imaginei que ela ia usar pra fritar peixe Aí tipo, eu só tirei o grosso mesmo, porque como ela vai usar de novo, vai tirar de novo Aí tipo, porque ela vai limpar muito Aí ela vai tentar cortar o peixe aqui agora, que ela tá pedrada Mas ela vai cortar logo Tá bom, né? Tá bom pra cortar, pra deixar descongelar Mas que isso aqui, ele se desmagaça todo de lado de cortar É aí, no caso de cortar, ela vai lavar a pia pra mim poder lavar as roupas Porque, ó, o tempo que ela vai cortar aqui, ó O tempo que tá terminando de dar a segunda batida ali das roupas Caiu, já começa a chaguar logo E esse peixe aqui, gente, é bem fácil de coisar Que é onde a gente compra, já vem limpo, né? É só cortar, né? Não, ele vem com as escamas Ele não vem com infarto, né? Quando chama A parte de dentro, no caso Ele não vem, ele vem só com as escamas Mas não tirar as escamas logo, não Dele lá pra guardar No dia que eu comprei Eu tirei logo as escamas de tudinho Aí eu guardei sem escamas, né? Como é pedrado, não tem perigo de escarro, né? Aí no caso é só cortar Aí agora eu só vou cortar e a limpar, né? Direito por dentro Porque por mais que eles limpo, sempre ficou sujeirinho, né? É E tirar as guerras Que chama, né? As guerras ruas, sei lá como é que diz Porque eu não gosto Tem que gostam, eu não gosto, não I've been feeling weird I can't seem to focus good enough Nothing's really clear Sometimes it could be a little tough I just need to feel like the answer's right for me But let's be really, really anxiety Can foggy all this stuff It sucks When you finally feel like giving up Oh God, no luck Everything feels like you're sticky stuck I'm lost, handcuffed To the bed where I sleep, don't give a fuck Can't stop, unplug Feeling overwhelmed, I think I've had enough Gotta find a way to get some energy Gotta find someone who's a good friend of me I need purpose to make it all worth it I'm still searching and I'm still learning I want a life that's filled with memories Not a life with regret in front of me I need focus to keep me from hopeless Psychosis, if I keep moping I got nightmares in my head, I fear That the thoughts build up until I can't hear That my mind fills up into a creature And it haunts me somewhere much deeper I got nightmares in my head, I fear That the thoughts build up until I can't hear That my mind fills up into a creature And it haunts me somewhere much deeper I been feeling weird, I can't seem to focus good enough Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough I just need to feel like the engine's life for me But let's be really, really anxiety can foggy all this stuff I got nightmares in my head Now I'm going to temper it with salt and lemon pepper And I'm going to leave it there First I'm going to go to the bayon And then I'm going to go to the fish I got nightmares in my head, I fear That the thoughts build up until I can't hear That my mind fills up into a creature And it haunts me somewhere much deeper Anxiety, filling up every space, no privacy And silently, it could build and build until you finally see Whoa, it's taking over Damn no closure, moving closer No exposure, I just want to be a loner Some can't stay sober, looking over all their shoulders Like moving boulders just to get out of the home It sucks, I've had enough I don't want to feel the stuck Under the rug, all my problems that I shove I got nightmares in my head, I fear That the thoughts build up until I can't hear That my mind fills up into a creature And it haunts me somewhere much deeper A pieia tá livre aí Quem já cortou peixe, já temperou, já lavou Com detergente e limão, que na hora eu disse pra vocês A sopa, enquanto ela tava cortando o peixe A gente acaba de bater Aí eu tirei logo Aí tem que xaguar, né, agora O vestido dela tá aqui Porque ele é grandão, pesado Aí eu botei logo aí Porque aí dava um espacinho logo aqui, né, esse balde Aí aqui tá batendo as jeans Só as jeans mesmo As íntimas vão bater por último, né Mas aí enquanto isso Eu vou enxagando essas daqui E vou lavando essa blusa de harina, né Que é branca Lavando a mão E caiu o peixe, né Que nem vocês viram lá temperando Com só elemão, pepper só mesmo E ela já tá jogando os temperos secos aqui no feijão Vou botar só o seco por enquanto Vou botar tudo que tem, né Vou colocar só cebola e pimentão É o que tem Gente, ó Inclusive vocês estão escutando esse evento Do nada O tempo começou a querer mudar Então provavelmente eu vou acabar botando essa roupa Tudo aqui dentro Não vou nem inventar de botar roupa lá fora Porque eu não quero dor de cabeça De ter que tá Correndo lá pra fora E trazendo roupa aqui pra dentro, não Né, gente? Porque tá ventando muito Tá ventando muito Aquele vento de tipo Que vai começar a chover, sabe? Então provavelmente eu vou estudar Essa roupa tudo aqui dentro Mas aí, gente, né Bora lá Vou enxaguar aqui essa roupa aqui agora Vou gravar só um tiquinho de nada mesmo pra vocês Não vou gravar muita coisa, não Pra não ficar muito repetitivo Vou gravar só um pouquinho mesmo pra vocês Lavando pelo menos, sei lá Enxagando pelo menos as camisas E tá bom já Aí depois quando eu terminar de fazer tudo É que Corrar toda a sopa É que eu gravo de novo pra vocês Tudo já estendido Isso é o devido lugar E o almoço eu vou gravando mais, né Pra vocês Porque hoje eu não ia fazer peixe Que é uma coisa que vocês não tem muito costume De ver por aqui Porque como ele geralmente Ela faz mais domingo De domingo Então eu acabo nem gravando muito pra vocês Aí hoje eu gravo pra vocês Um pouquinho dela fazendo peixe E também ainda tem a batata pra fazer Que ela quer fazer I got nightmares in my head I fear That the thoughts build up until I can't hear That my mind fills up into a creature And it haunts me somewhere much deeper Anxiety Filling up every space No privacy And silently Hick a build and build until you finally see Whoa It's taking over Damn no closure Moving closer No exposure I just wanna be a loner Some can't say so Gente eu ainda tô aqui na ativa lavando as roupas viu Tem o short então aqui na maciante Tem jeans batendo Que eu tô esperando bater Vou me tirar dali e colocar as íntimas E mãe tá estendendo a sopa lá fora mesmo Ela disse que era pra estender lá fora mesmo Aí eu fui colocando as blusas aqui ó Nesse varal aqui de dentro Aí eu fui botando até separadinha Cada um de uma pessoa E ela tá estendendo lá fora E o almoço também já tá no fogo Eu vou mostrar pra vocês aqui Como é que tá indo E aqui gente Tá o almoço Tá o feijão já deu aquela fervida Que minha mãe gosta de fazer Dar uma fervida nele E ela também já colocou o arroz aqui dentro ó Aí tá aí cozinhando Aí eu tenho que ficar de olho né gente Porque baião ele é Principalmente feijão verde Ele é uma coisa bem tratoeira Qualquer coisa ele já começou logo a pregar no fundo sabe Mas já era Aí tem que ficar de uma olhadinha né Que é pra ver se não precisa de água também Por conta do arroz né Às vezes precisa de um pouquinho de água E é isso gente Por enquanto assinou isso Ela disse que não vai fazer mais batata não gente Porque ela disse que Batão é de exposição dela Então ela disse que não vai fazer mais batata não Porque ela disse que na verdade Queria fazer uma purê Só que ela já com medo do bujão secar Então ela disse que não vai fazer nada não De batata não Nem assada Nem purê nem nada do tipo Então hoje vai ser feito só o baião e o peixe mesmo Ó gente A mãe já terminou de estender as roupas ali né Já tá tudo lavadinho Aí ela esvaziou aqui Porque eu não esvaziou Que ela ainda ia passar né Ali Aí eu deixei aqui cheia Ela esvaziou e lavou Jogou uma água limpa né Porque tava meio suja E Gente ó Aqui dentro Eu já fiz a faxina do quarto Aproveitei que ela ainda tava lá fora estendendo as roupas Já fiz a faxina do quarto Tá secando Aí eu tô começando a fazer do banheiro Então já comecei a botar as cores lá dentro Comecei a tirar algumas coisas Aí vou fazer a faxina lá do banheiro agora E ela colocou o óleo do peixe aqui Que vai fritar o peixe pra esquentar gente E vai demorar um pouquinho pra esquentar Porque ela gosta de deixar bem quente mesmo Pra não correr perigo de pregar né Que o banheiro gosta de deixar quente Né mãe É Por quê? Eu acho que eu não vou botar farinha não Ah vai fritar só o peixe dessa vez né É porque a gente ela tem costume de colocar farinha as vezes Mas dessa vez vai ser só o peixe mesmo Aí ó O banheiro também já ficou pronto aqui viu Ou farinha de trigo ou farinha normal né Mas eu não vou botar aqui não bota não É Aí tipo deixar o óleo bem quente Que é pro peixe não correr perigo de grudar e desmanchar todinho Porque peixe é uma coisa bem sensível né gente Então tem que tomar cuidado nisso Aí ela sempre faz o que? Bota os pedaços que dá pra colocar ali dentro Frita Coloca dentro de outra vasilha Depois que termina de fritar Pra poder não ficar encharcado de óleo E vai fritando tudo E gente aqui são dois peixes viu Nem parece mas é É dois peixes porque os peixes que ela compra pequenininho É a tilápia né É a tilápia Os maiores que tem eu fiz com o dia É assim daí ela vai fritar Aí ela vai fazer logo os dois mesmo Porque é pra almoço ir pra janta Aí fica logo feito logo pra janta aí Aí vou esperar ela colocar os peixes aí dentro Pra mim poder começar Começar a faxina do banheiro Gente o almoço ficou pronto aqui Eu também já arrumei toda a casa Viu eu não arrumei só Só como é que fala O quarto e o banheiro não Limpei a casa todinha tá Então vou mostrar aqui só o banheiro mesmo O banheiro tá limpo gente A mesma cor de sempre Falta só botar uma pedra ali Não tô esperando vai secar né Pra poder grudar O cheirinho adesivo Porque esqueci como é A pastilha Aí já tá tudo cheirosinho Gente a casa todinha limpa O quarto limpo Tudo limpo Tudo limpo A casa todinha Então amanhã eu vou ficar bem de boa Dessas coisas sabe Aí o baião que eu já tenho mostrado pra vocês Que tá aí cozidinho E o peixe que tá aqui gente Mãe fritou tudo Aqui tá tudo gente E sim gente Mãe come cabeça de peixe tá Ela mesmo só que come Tem gente que geralmente usa Amarra a cabeça só pra fazer caldo mesmo E pronto E joga fora Mas mãe ela gosta de comer a cabeça E de parte ela nem come na verdade Porque não tem muita carne né Então ela tipo só Mas tira o que tem da carne e pronto Mas é porque ela gosta muito sabe De comer Ai gente Como eu falei A faxina da casa já tá toda feita Então isso vai ser uma coisa Que eu não vou precisar me preocupar amanhã Porque geralmente eu faço a faxina só do banheiro E do quarto hoje E dia de sábado é que eu faço do resto da casa Mas como eu tava com o tempo Eu resolvi estar logo tudo hoje Então amanhã eu não preciso me preocupar com isso Mas é isso gente Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vlog Mas se você está desse vlog Deixa o seu like Se inscreva no canal Ativa o sininho Que é só isso pra não perder nenhum vídeo Comenta, compartilha E me segue no Instagram Tá aparecendo bem aqui na tela E também vai estar na descrição do vídeo Tchau Até o próximo vlog Se Deus quiser I need focus to keep me from hopeless Psychosis If I keep moping I got nightmares in my head I fear That the thoughts build up until I can't hear That my mind fills up into a creature And it haunts me somewhere much deeper I got nightmares in my head I E aí